Música Essa expedição que nós vamos realizar agora visa trazer o maior número possível de informações não apenas sobre os poraquês que são, digamos assim, a estrela maior do grupo em consequência da eletricidade que existe em órgãos especiais do corpo Então, nós decidimos, em função de ter que colher os dados sobre várias características de todos os assim chamados gimnotiformes ou peixes elétricos decidimos fazer uma expedição à Bacia Amazônica percorrendo o Rio Negro, desde a sua desembocadura até a boca do Rio Branco Desse projeto participam vários pós-doutorandos pesquisadores principais e estudantes Música Música A gente pode tirar um pedacinho de tecido dele normalmente musculatura ou um pedaço de nadadeira algum material assim a gente coloca um tubinho pendorte um alto absoluto e a gente deixa a base nada aqui volta para o laboratório depois e faz um depósito na coleção dele a gente está realizando aqui um procedimento de rotulagem onde cada número dessa etiqueta ele vai ser linkado ao espécime do campo que a gente vai coletar e posteriormente a gente vai poder linkar o tecido do exemplar desse número com cada um dos números de cada um desses tubinhos Música Bom, depois de vários dias aí de preparação da coleta usamos todo o material de coleta aqui dentro da Peru, certo? e agora, domingo de madrugada às três horas da manhã a gente vai se encontrar aqui e sairmos para o aeroporto de Cumbica Guarulhos com destino a Manaus e o voo está previsto para sair de Cumbica às seis e cinquenta e cinco da manhã Música Música Acabamos de chegar aqui no porto da Pané esse aqui é o comandante Gomes nosso barco, a tripulação está lá já nos ajudou a carregar parte do equipamento a ideia agora é sair com o barco de tardezinha no começo da noite para navegarmos de noite isso mudou um pouco a programação inicial que a ideia era sair na terça-feira mas com esse adiantamento da partida vamos ganhar um tempo precioso para conseguirmos tentar coletar mais material nos locais já previamente estabelecidos Música 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 Música